E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República anunciou a interdição de rodovias, uma delas é a BR-386. Por que ela será interditada? Por causa do risco de deslizamentos de terra. O trecho de maior perigo vai passar por análises diárias para que essa BR possa ser liberada o mais rapidamente possível. Porque o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, continua com todas as suas atividades suspensas, então é preciso que se tenha alternativas para a chegada das ajudas. Uma notícia triste. Em pleno domingo do Dia das Mães, Gabriele Silva, mãe da gêmea de sete meses, que teve o corpo levado pela correnteza, fez um desabafo emocionante nas redes sociais. Ela confirmou que o corpo de Agnes da Silva Vicente foi encontrado. A gente deu aqui no Fala Brasil a procura por ela. A casa onde elas moravam foi inundada na noite do dia 4 de maio. A bebê foi resgatada com a mãe e outros três irmãos, mas o barco que transportava a família virou e todos caíram na água. Agnes foi levada pela correnteza. Hoje a família está morando em um abrigo na cidade de Canoas. E a cada corpo que é encontrado e é identificado, isso aumenta os números dessa tragédia. Então agora os mortos já são 147. Os bombeiros e voluntários ainda procuram por 127 desaparecidos. 80 mil pessoas estão em abrigos. São quase 600 mil desalojados fora de suas casas. Essa catástrofe ambiental afeta, direta ou indiretamente, 2 milhões de pessoas. 30 mil pessoas estão em abrigos. 21 mil pessoas estão em abrigos.